Olá, meus amores! O nosso tutorial de hoje vai ser um macaquinho. Eu vou ensinar vocês a fazer o coste-costura dele, tá? Eu vou fazer no tecido bergaline, que é um tecido que estica bastante, ele tem muita elastana, tá? Então, vamos lá para o nosso coste-costura. Vamos iniciar o recorte do nosso macaquinho. Pessoal, eu vou utilizar esse tecido aqui, que ele é o bergaline, tá? Ele tem muito elastano. Então, eu vou utilizar esse molde aqui, pessoal, do macaquinho, que eu já ensinei a vocês a fazer esse molde, tá? Ó, aqui é a parte da frente, a parte das costas é assim, ó, e a partezinha do short, ó. A frente e as costas, e eu vou colocar uma pence nas costas, tá? Vocês dobram o tecido, tá? No sentido do fio. Coloca o molde por cima, lembrando sempre de deixar as margens de costura. Vamos recortar aqui a parte da frente, faz o mesmo processo, tá? Pronto, a partezinha do short está pronta. Agora, nós vamos fazer a parte do corpo. Pessoal, o molde aqui eu ensinei a vocês ele inteiro, tá? Mas como a gente encontrou aqui a partezinha do meio, eu vou dobrar ele e vou dobrar o tecido, que fica mais fácil pra recortar. Deixo as margens de costura. Recortar aqui a partezinha da gotinha, tá? Na gotinha, vocês também deixam a margem de costura, tá, gente? Ou seja, vocês cortam a gotinha bem menor que o molde, por causa da margem. Pronto, a parte das costas também estava cortada. Ó, pessoal, já recortei, tá? Aqui a parte da frente, do short, das costas, aqui as costas do corpo e a partezinha da frente, tá? Agora, nós vamos recortar as tiras. Pessoal, aqui na parte da alça, aqui na frente, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou fazer a tira dessa largura emendando aqui pra pregar nas costas. Eu vou fazer viés, eu tirei tirinhas, tá, de 3 centímetros e meio, e vou fazer o viés, que é assim. Você dobra uma vez, eu já ensinei alguns vídeos, tá? Mas eu vou ensinar aqui vocês de novo. Aí, dobra duas, e dobra novamente no meio. Que ela vai ficar uma tirinha assim, estreitinha. Aí, é só passar uma costura aqui bem, bem na beiradinha, pra ficar a tirinha. Nisso, eu vou fazer, eu vou fazer a tira todinha dos tiros, dos ordens de tira aqui, tá? De viés, as dos tiros, pra pregar na partezinha das costas. Que ela vai ser a pregada, eu vou trazer da frente e vou pregar aqui nas costas, tá? Aqui, pessoal, eu não vou colocar viés aqui nele todo, não. Eu vou fazer o seguinte, é porque não deu pra me gravar pra vocês, mas é essa mesma coisa. Eu peguei o tecido, ó, vou mostrar pra vocês aqui na... Eu peguei o tecido e recortei, ó, o mesmo jeitinho que tá aqui, ó. Eu só peguei o molde, coloquei no tecido. Do jeito que eu ensinei a vocês a cortar aqui, eu fiz a mesma coisa nessa tirinha aqui, tá? Botei o molde em cima do tecido e recortei ele só essa partezinha aqui. Como o tecido não dava pra mim fazer ele inteiro, igual eu fiz essa frente, eu fui obrigada a cortar dois pedacinhos desse, que aí eu dou só uma emendadinha aqui pra pregar o outro lado. Eu vou pregando aqui os dois lados, ele não vai mostrar nenhum tipo de costura aqui, tá? Ele vai ficar dobradinho, vai ficar todo embutido, tanto a gotinha quanto as tiras. Por isso que vai dar pra mim colocar aqui o viés, tá? Pessoal, aqui na parte das costas vai ser a mesma coisa. Como ele é só esse pedaço aqui de tecido, é... Ou vocês podem tá fazendo tiras de tecido assim, tá? Colocando aqui pra não mostrar a costura, tá? Ou vocês podem tá apenas fazendo uma bainha larga aqui em cima, ó. Só dobrar o tecido. Fica até mais fácil pra vocês que são iniciantes, tá? Fica bem mais fácil só dobrar o tecido. Se for dobrar, lembrando que quando for cortar no tecido, for cortar esse pedaço, esse molde aqui, a parte das costas no tecido, lembrando de cortar a margem de costura bem maior por causa da dobra. Mas eu, como não cortei, eu vou fazer mesmo assim, com tecido, tá? Agora, pessoal, nós vamos... Ó, eu botei a tira aqui pro cima direito, com direito, tá? E vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, deixando mais ou menos um centímetro, tá? Quando eu for dobrar, depois que eu passar a costura reta todinho, eu vou trazer esse tecidozinho aqui pra trás. Ó, ele vai ficar assim, embutido. Tá? A parte das costas. A parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar, vou emendar aqui esse pedacinho que é o outro lado aqui, tá? Vou emendar pra poder colocar, tá, gente? Porque eu decido onde eu tive que fazer essa emenda, como eu falei pra vocês. Mas vocês podem estar fazendo ele inteiro. Imagina que ele tá inteiro aqui. Vou colocar aqui, direito com direito. Vou passar uma costura aqui, ó, nele todinho. Aqui. Nela, nessa volta dele todinho. E aqui na partezinha da gotinha. Depois que passar a costura nele todinho, a gente vai desvirar. Eu vou desvirar junto com vocês, pra vocês entenderem, tá? Nas costas, vou fazer aqui na frente. E vou fazer as tirinhas dos viésinhos, tá? Que eu falei pra vocês. Vou fazer os viés. Dos ordens de viés, pra cada lado. E vou pregar ele aqui. E vou mostrar pra vocês, pra gente poder pregar nas costas e fazer o restante. Certo? Isso da parte do corpo. Aqui na parte do short, eu vou fazer a pence aqui. Do jeito que tá no molde. E vou emendar aqui o gancho. Que é assim. Você vai botar direito com direito. E vai passar uma costura reta aqui, ó. Todinho. A parte da frente. Nós vamos apenas costurar o gancho. Bota direito com direito também. E vai passar uma costura reta aqui no gancho. Eu vou mostrar pra vocês, pra gente poder emendar o short e o corpo, tá? Ó, pessoal. Eu costurei aqui. Agora, eu fiz um pequeno vacilo aqui na hora de cortar. Que eu cortei. Eu vou ter cortado todos os dois, o lado certo do tecido. Só que aí, eu vacilei aqui. E cortei no sentido errado. Mas tudo bem. Como ele vai ficar, ele não vai mostrar, não tem problema. Ele vai ficar aqui na parte de trás. Então, como eu disse pra vocês que eu ia desvirar junto com vocês. Aqui, nesses cantinhos, a gente precisa cortar, ó. Como foi passada a costura reta aqui, ó. Apregando ele todinho. A gente precisa fazer uns piquezinhos em tudo que for redondo. E nesses cantinhos, tá? Vocês dão um piquezinho até quase parecendo a costura. Aqui também. Aqui do outro lado. E vocês podem estar dando uns piquezinhos aqui. Só um de cada lado. Pronto. Vemos os piquezinhos nos cantos. Agora, a gente vai desvirar. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Ah, lembrando que eu disse pra vocês que eu ia colocar duas ordens de viés, né? Que é pra pregar nessa tira aqui e é pregar nas costas. Eu já fiz pra ficar embutida. Ó, ela tá aqui dentro. As duas tirinhas. Ó. É só vocês pegarem e desvirarem elas. Ó. É só isso, gente. É só pegar e desvirarem. Pronto, pessoal. Aqui tá ok. Provavelmente, preciso fazer uma pence aqui na frente. Porque eu sou... A minha cintura é bem fininha e eu quero esse macacão bem apertadinho. Então, provavelmente, preciso fazer uma pence bem... Bem curtinha mesmo aqui. Só vou dobrar aqui e passo uma costurinha assim e vou morrendo ela dos dois lados. Tá. A parte das costas, fiz a mesma coisa. Passei a costura reta aqui e agora vou só desvirar ela. Pronto, a parte das costas é só essa. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Na hora de recortar a parte das costas, eu esqueci de dizer que eu ia abrir aqui a frente pra mim colocar um zíper. Porque por mais que esse tecido estigue bastante, pode ir com o tempo, tá subindo por cima. A roupa, ela pode estar esgaçando. Então, eu tenho que colocar um zíper. Ou vocês colocam o zíper na lateral, ou vocês podem colocar o zíper na frente. Eu vou colocar na parte das costas. Eu comprei um zíper preto, tá? De dentes de ferro, que eu quero que fique mostrando esses dentes. Então, eu vou colocar ele na parte das costas. Fica bonito na parte da frente ou das costas. Eu optei pelas costas. Como o tecido estica bastante, dá pra mim só fazer o recorte aqui. Não vai fazer nenhuma diferença. Mas se fosse um tecido que não esticasse, gente, eu ia ter que fazer outro recorte desse. Eu tinha que... Eu ia perder esse pedaço aqui. Eu tinha que cortar, porque eu tinha que deixar as margens de costura aqui no meio. Graças a Deus, esse tecido aqui é estique. Então, não vai precisar. Eu vou só dobrar ele ao meio. Só dobrei ao meio e vou passar o que é uma tesoura. Vou abrir ele aqui ao meio. Pronto. Agora, gente... Como aqui... Ó, as tirinhas... Pois bem, essas tirinhas, elas vão vir aqui. Que vai ser apregado aqui na partezinha das costas, ó. Vai ser a tirinha da... Vai ser a alça da parte das costas. O short... A frente... Olha, a frente eu só passei aqui... Apleguei o gancho, tá? Passei uma linha reta aqui. Certo? Aqui a parte das costas eu também passei uma linha reta e costurei até um limitezinho. Deixei uma abertura. Por quê? Porque, gente, aqui o zíper vai pegar um pouco na parte das costas. Olha. Ah, gente, também eu apreguei... Eu fiz as pences aqui, ó. Tá, ó? Eu fiz as pences nos dois lados do short. Só na parte das costas, tá? Então, por que que eu deixei essa abertura aqui? Como a gente cortou a partezinha aqui da frente, essa aqui vai ser apregada aqui, tá, ó? Pra gente poder colocar o zíper. Esse zíper vai vindo aqui. Vai pegar um pouquinho da parte do short. Agora, meus amores, nós vamos unir. Nós vamos pegar aqui a parte das frentes, direito com o direito das costas. Ó, gente, vamos colocar a parte das costas por cima da frente, direito com direito. E vamos passar uma costura aqui na lateral, unindo ela todinha dos dois lados. Tá? Dos dois lados, que é pra poder apregar. Depois, antes da gente apregar as laterais, gente, a gente vai apregar essa partezinha aqui. Pra ela não ficar solta assim, tá vendo? Nós vamos passar uma costura. Bom, já tá dobrado. Nós vamos passar uma costura reta aqui. Ó, passa uma costura reta aqui pra ela ficar firme. Nós vamos apregar as laterais. Depois que a gente apregar as laterais da parte do corpo, nós vamos apregar as laterais da parte do short. Vamos colocar direito com direito. Um por cima do outro aqui, ó. E nós vamos passar a costura aqui unindo as laterais, uma costura reta, dos dois lados, tá? Depois nós vamos o quê? Unir o fundo. Vamos colocar aqui, ó. Costura com costura aqui, ó. E vamos passar uma costura reta aqui, ó, unindo o fundo. Eu venho e mostro pra vocês. Ó, pessoal. Eu apreguei aqui, uni as laterais, tá? Ó, frente com costa. Passei uma costura reta aqui, ó. Dos dois lados. Apreguei aqui o fundo. Aqui o corpo. Eu uni aqui, ó, frente com costa. Só foi uma costura reta mesmo. Depois eu vou fazer o acabamento passando o overlock aqui ou o zigue-zague na máquina reta. Apreguei as tiras aqui na parte das costas. Agora, gente, nós vamos apregar o corpo na parte do short. É o seguinte. Nós vamos começar aqui pela parte das costas, porque tá a aberturinha que a gente vai colocar o zíper, certo? Então, você vai pegar o direito do tecido com o direito das costas e vai colocar aqui por cima, gente, ó. As costas você vai botar aqui. Vai colocar certinho aqui, ó. E vai ficar passando a costura nele retinho aqui. Vai colocar costura com costura, ó. Aqui a costura unindo as costas com a frente e aqui a costura das costas com a frente do short. Então, você vai sempre colocando costura com costura. Vai unindo aqui, ó. Ele todinho. Aqui, ó. Todinho, ó. Costura com costura. Sempre lembrando disso. Até chegar aqui do outro lado. Aí, ele vai ficar todo apregado. Ó, pessoal. Unir aqui, ó. O corpo com o short, tá? Passei a costura nele todinho. Aqui, a parte das costas do mesmo jeito. Agora, gente, a gente vai colocar o zíper. Abre o zíper todinho. Aí, você vai pegar... Vai colocar um lado aqui. E o outro lado... Aqui. Zíper em uma parte do corpo e a outra do outro lado. Aí, você vai passar uma costura reta aqui. Nele todinho aqui, gente. Apregando o zíper. Porque quando eu apregar, ele vai ficar assim, ó. Ó. E vai ficar mostrando só os dentes. O outro lado, a mesma coisa. Passa a sua costura reta todinho aqui. Ele vai ficar assim, só os dentes. Vou pregar agora o zíper. Ele vai ser apregado, gente. Ó. Aqui na parte das costas, um pedacinho aqui da parte do short, do gancho, tá? Depois que eu apregar, eu vou só fazer a bainha aqui embaixo. Aqui na partezinha das pernas. Só vou dobrar, assim. Só dobro e passo uma costurinha aqui, ó. Aí, vai estar pronto o nosso macaquinho. Eu mostro pra vocês ele pronto no meu corpo, tá? Olha, pessoal, o macaquinho como ele ficou. Ficou perfeito, né? Olha os detalhes aqui do busto. Ó, a gotinha bem grande. Cruzado. Eu disse pra vocês que achavam que precisava fazer, pensem aqui na frente, porque a minha cintura é bem fina. Aí, eu tive que fazer aqui, ó. Só aqui na frente. Baixo nas costas. Tá lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, o que vocês acharam do nosso macaquinho? Ficou muito, muito lindo, né? Esse tecido, ele é muito gostoso de se trabalhar, porque ele tem bastante elastano. Então, além de ficar perfeito no corpo, ele é ótimo de ser trabalhado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, gente, tanto na modelagem, quanto no corte-costura, na costura mesmo. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, deixem aqui embaixo, nos comentários, que eu irei tirar toda e qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. E eu peço a vocês like, que vocês deixem o like de vocês, que vocês deixem muito like no vídeo. Que compartilhem, que mostrem para amigos, familiares, parentes, guardem para vocês. O que vocês quiserem, tá? Que se inscrevam no canal, que ative sempre o sininho que está aqui do lado, para vocês sempre receberem as notificações de novos vídeos que eu irei postar, tá? Eu posto vídeo de toda segunda, quarta e sexta. São três dias na semana, onde eu ensino modelagem, coste e costura, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo tutorial. Tchau!